Bom dia Leste, Norteeste e Minas! Sobe o som! Tá escrito aqui, boa noite! São 6 horas e 55 minutos, olha lá! Esquita aqui no PP pra mim, ó! Ah, chegando na hora boa! Na hora sagrada! Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balan Geral! Aqui não, fiô! Balanço Geral, com Nicomedes Felício! Sim, a partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce! É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento! Tá tudo aqui, com assinatura da Pioneira TV Leste! Nós somos parte desse timaço da informação! Não me abandone! Hã? Pode vir, vem! Vem, vem, vem! É aqui mesmo! Não me abandone! Terça-feira, 21 de novembro de 2023! É aniversário dela, Lamonier! Minha filha primogênita Juliana! Alô, Juliana! E o BG já está no ar com imagens! Ah, um vivasso da nossa super câmera instalada no Pico da Bituruna mostrando... Ah, você... Já é a terceira vez que ele mostra o Elvamar esse mês, hein, Lamonier? Você tá com moral, hein? Você tá com moral! Pagou uma coxinha pra ele lá hoje, pra ele mostrar seu bairro de novo! É, o Elvamar tá em alta aqui! Viva Elvamar! Onde tem o imperador Lamonier Alves! Seu sobrenome bagunçou, né? Lamonier Alves! Viva Elvamar! Ah, olha que imagem top! E o Rio Doce tá lá! Ali é praticamente a Bituruna, não é, Lamonier? É, você vive o clima de montanha, né? Isso! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste mostrando os bairros Vila Bretas e bairro São Paulo! É! E a rodovia Santos Dumont! A gente pega também um pedaço ali do Parque de Exposições, né? Aí, ó! Ah, pela imagem o sol não tá rachando não, né? Amanheceu melhor hoje? Nossa! Vai chover, diretor? Olha lá o tanto! Olha lá o tanto de nuvem Lamonier! Tava sem nuvem esses dias, né? Graças a Deus, né? O que que tava acontecendo com a nossa cidade, gente? É, mas apesar disso aí, ó! A temperatura pode chegar a 34 graus! Baixou, baixou! Tá bom! 34 graus nós aguentamos, nós estamos acostumados! É, 40 que tava meio azedo, né? 41! Ah, 34! Dá pra segurar a onda? Umidade relativa do ar varia tem 39 e 94%! Vem comigo, porque tem informação no ar aí! Como sempre, ó! O balaio tá cheio, ó! E aí, ó!